E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer o glitch de passar tunagem solo de carro pra carro? Bora lá então pessoal, calma, 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 mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar pra vocês que eu estou fazendo vários testes nesse glitch e eu tenho alguns recados pra passar pra vocês. Então não pule esse vídeo, ele é extremamente importante e por favor já deixa aquele like pra fortalecer o canal e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, talvez o glitch mais esperado de todos os tempos seja o de passar tunagem de carro pra carro, principalmente se ele for solo, melhor ainda, não é mesmo? E eu estou fazendo vários testes aqui, mas é óbvio que antes de falar sobre esse assunto, eu preciso falar pra vocês primeiro que eu vou trazer ainda hoje, aqui no canal, um glitch fácil, fácil, funcionando, aproveite de duplicação massiva, um carro atrás do outro, pra vocês conseguirem juntar muito dinheiro pra nova DLC do GT Online que está batendo a porta, que vai chegar no dia 20, terça-feira próxima, com live aqui no canal, 4 e meia da manhã e estamos aguardando o comunicado oficial da Rockstar, um trailer, assim que sair o trailer oficial ou até mesmo o boletim oficial sobre data de lançamento e tudo que vai vir na DLC, eu trago correndo pra vocês aqui no canal, ok? Esse é o primeiro recado sobre o glitch. Segundo, amanhã nós vamos ter a DLC do Red Dead Redation ou Red Dead Online, também uma nova DLC, dia 13, terça-feira, a partir das 4 e meia da manhã, aqui no canal vocês não podem perder essa live, vai ser incrível, com diversas surpresas pra vocês, eu espero todo mundo e já quero pedir pra todo mundo que vai comparecer nessa live, às 4 e meia da manhã, que coloque nos comentários desse vídeo o ID de vocês, né? Principalmente se você for do Red Dead, coloca lá, meu ID é tal, se você tiver Red Dead, mas se você não tiver Red Dead e for comparecer do mesmo jeito, coloca o seu ID, ou da PSN, ou do Xbox, ou do PC, combinado? Coloca aqui e escreve também a plataforma, vai ter surpresa pra vocês. Terceiro recado, glitch do RC Bandito Solo, de passar a tunagem de carro para o RC Bandito Solo. Já já eu vou passar pra vocês esse método também. Então vamos falar primeiro do teste. Pra vocês verem aí, eu vou deixar esse vídeo do teste rolando pra vocês, porque realmente, quando o glitch está pronto, é fácil, mas até chegar, até descobrir a falha existente, leva um certo tempo. Porém, pessoal, é extremamente importante dizer pra vocês que qualquer glitch que surja agora, nessa semana, antes da DLC do GTA Online, tem um risco de ser simplesmente corrigido imediatamente. Ou seja, não compensa trazer esse método essa semana. Precisa aguardar a entrada da nova DLC. Até porque eu ainda estou na fase de teste. Mas, se eu já tivesse com esse glitch aqui, perfeito, concluído, funcionando, fácil, fácil, funcionando, aproveite, eu não iria trazer essa semana. Ok, pessoal? Por esse motivo, o risco da Oxstar corrigir, porque ela está de olho agora em todos os glitches. O que eu vou trazer pra vocês ainda hoje é o glitch, que já está funcionando de duplicação massiva, mais tarde, num outro vídeo. E vou mostrar pra vocês, nesse vídeo aqui, como é que você vai fazer o RC Bandito Mod. Por quê? No caso do RC Bandito Mod, o glitch é antigo e continua funcionando. Pra fazer o RC Bandito Mod, você vai precisar adicionar um serviço, aqui ó, esse serviço bugado, essa captura, que está dentro da arena. Fechou? Caso você adicione esse serviço, ele não apareça aqui, aí você vai precisar dar ajuda de algum amigo com modo de mira diferente, pra você clicar pra entrar na seção dele, aceitar o primeiro alerta e cancelar o segundo alerta, que aí vai aparecer aqui sim. Mas já já eu vou mostrar o glitch completo pra vocês. Estou mostrando esse vídeo pra vocês verem o trabalho que dá pra descobrir. Tem alguns glitches, né, que é rapidinho, você já descobre, já resolve o problema. Dica pra todo mundo que está assistindo esse vídeo e quiser testar também um método. Sempre que vocês observarem no jogo alguma falha, algo que não deveria estar ali, alguma coisa que aconteceu de repente, o que vocês têm que fazer? Faça de novo o mesmo procedimento, o mesmo roteiro que você fez. Se repetir o processo acontecer a mesma coisa, é sinal que você descobriu uma falha. Perfeito? É assim que a gente faz. Eu acabei de fazer o meu RC Bandito Mod, né, enquanto estou conversando com vocês aqui, já fiz o meu RC Bandito Mod. Mas eu vou fazer de novo esse método desde o início. Fechou? Estão prontos? Então é o seguinte, glitch de passar tonagem do RC para carro e glitch de passar tonagem de carro para carro ainda não está funcionando. Aqueles glitches anteriores do Terrorbyte, de passar tonagem do Terrorbyte, do Avenger, ou até mesmo do Centro de Operações Móvel para carros, também, no momento, não estão funcionando. Mas existem diversos glitches que estão na boca do forno para sair, porém, digo, repito, né, para sair após a DLC. Se sair antes, pode dar problema. O ideal é sair após a DLC. Como a DLC vai chegar no dia 20 com live aqui no canal terça-feira próxima, a partir das 4h30 da manhã, compensa esperar essa semana aí. Fechou? Então, para você que deseja fazer o seu RC Bandito Mod, até porque, quando sair o método de passar tonagem de RC para carro, você já tem um RC Bandito Mod, você vai precisar adicionar os serviços que estão na descrição desse vídeo, ok? Depois que você fizer isso, você vai pegar um carro que você quer passar tonagem para o seu RC Bandito, vai colocar a seta para a direita e vai acessar a oficina da Arena War. Chegando aqui, você precisa fazer alguma modificação no seu veículo. Faça uma modificação barata e alguma que não altere a modagem dele, ok? O que eu costumo fazer aqui, então? Vai na blindagem e troca a blindagem. Você precisa fazer isso para que o glitch dê certo. Saiu o dinheiro da sua conta? Você vai sair do carro, vai em cima desse círculo, em direção ao RC Bandito. Vejam que aparece para colocar a seta para a direita, que é para entrar no serviço. Quando sumir a mensagem, colocar a seta para a direita, aí sim você coloca a seta para a direita. O RC vai dar uma piscada, vai sumir e você vai para as nuvens. Coloquei a seta para a direita e volta. Quando você voltar, o RC Bandito já pegou a tonagem, pessoal. Olha que demais. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveite. Agora você entra na oficina do RC Bandito, colocando a seta para a direita, quando aparece a mensagem do RC Bandito, e faz alguma modificação. Vou fazer uma modificação baratinha, que também não altera a modagem do RC Bandito. Vou em pintura, capacete do piloto e troco a cor. Simples assim. Trocou a cor, saiu o dinheiro da sua conta? Quer dizer que está salvo. Então você precisa também salvar o RC Bandito. Beleza, pessoal? Aí é só sair da oficina e vir para o abraço. Você já tem um RC Bandito Mote. Então, relembrando, amanhã vocês precisam comparecer na live da DLC do Red Dead. 4h30 da manhã aqui no canal. Surpresa para vocês. Coloque a plataforma que você joga e seu ID no comentário desse vídeo. Ainda hoje, Glitch duplicação massiva para vocês. E na próxima terça-feira, dia 20. As duas próximas terça-feiras. Amanhã e na outra. Amanhã, Red Dead DLC. Na outra, DLC GTA Online. As duas lives, 4h30 da manhã. E mais, Rockstar a qualquer momento deve trazer um teaser ou alguma divulgação. Eu vou continuar com os meus testes aqui, também do carro, de passar modagem de carro para carro. e eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.